Eu sou fios, adoro fios, já disse que adoro fios, agora não me deixava usar o comando. Summer in Mara, um jogo que foi feito pelos nossos queridos amigos espanhóis e é um jogo que pode dar bonito. O que é que foi aquela explosão? E já vi cá aqui seres marados. Descentar, descentas, descentas e vantas. Onde é que nós estamos? Terceirinho. Isto está bem de baixo para vocês agora. Olá. Boa, você estava no telhado de novo. Não, Iaya. Acabei de ver você descendo lá. Não há tarefas para se fazer na ilha. Sempre há tarefas para se fazer na ilha. Nós precisamos de laranjas para fazer suco para o café da manhã. Estou velha demais para eu mesmo pegá-las. Laranjas por uma senhora num minutinho. Temos que buscar três laranjas para fazer o suco do café da manhã. Onde é que eu vou buscar as laranjas? Onde é que estão as laranjeiras? E aqui está uma laranja. Apanha a porra da laranja. Como está senhor porquinho? Como está senhor porquinho? Vamos dar uma senhorinha. Desengrassada. E aqui corro. Tá, tá. Mais uma laranja. E vamos buscar mais uma laranja. E está, três laranjinhas para fazer o suco da manhã, o café da manhã. Oh galinha, como está a sua galinha? Vamos lá, alimenta-te. Desculpa, eu não tenho comida para você. Oh, peço desculpa, Pitainho. Eu também que dei. Estas são as laranjas mais bonitas da ilha. Muito obrigada. Este suco está delicioso. Agora me sinto energizada. Fico feliz em saber disso. Vem por seco lá. Você consegue conquistar o coração de qualquer um com comida. Agora temos que nos preparar para um novo campo de cultivo. Ok, vou ficar daqui vendo como se faz. Nada disso, você já é uma mocinha mexida. Você consegue fazer isso. Pegue uma enxada e prepare o campo. Vai trabalhar. Logo depois você pode plantar essas cenouras. Para terminar, pegue a água do poço e regue-as. Eu tenho que tomar banho depois. Posso se sujar de barro? Sim. Ei! Eu sempre estou suja de barro. Consegui uma nova receita. Um suco de laranja. Consegui uma nova ferramenta. Uma enxada. Uma criança. Prepar o campo de cultivo para plantar cenouras usando uma enxada. Vamos cavar. Selecione a enxada para plantar cenouras. Não sei como é que selecione a enxada. Isto é que vocês me viram te explicar. Plantar. Espera. Cá vai aí um bocadinho. A mojana está diferente. Está sendo enxada para plantar. Já que o espaço plantava. Já está. Agora temos sementes. Plantar sementes. Uau! Pegue um pouco de água do poço. Eita porra. Entornas a água toda. Os campos parecem muito bons depois da semelhadura. Opa. Eu não tenho. Tenho para ti. Já está tudo pronto senhora. Bem. Agora precisamos coletar um pouco de lenha. Mas eu perdi o meu machado velho. Teremos que fazer um novo. Posso fazer? Claro. Por que não? O que você precisa é de uma pedra e de um pouco de madeira. Ótimo. Posso ter o meu próprio machado. Veremos. Aqui. Pegue os materiais entre a casa e construa-me a bancada de trabalho. Nós encontraremos já já ao lado da velha árvore. Você conseguiu uma nova receita de ferramenta. Machado. Faça um novo machado em casa. A casa fazer o nosso machado. A bancada de trabalho. Ah mas a bancada já está feita. Ela disse para a gente construir uma. Vamos construir um machado. Porque não. Mas há criança que não pode fazer machado. A criança vai cortar a banha e faz tudo. Pode brincar. Pode brincar com a criança. Tem que ter cuidado com esse machado. Tem que ter cuidado com esse machado. Está muito afiado. Tem que cuidar. Bem. Vou aqui ter com a senhora. Que ela quer que eu destrua as árvores. Corre Goku. Tem que ter cuidado com o seu machado. Tem que ter cuidado com o seu machado. Tem que ter cuidado com as árvores. o vídeo é uma coisa ainda tem mano deixa-me e olha esse machado bom agora nós temos cortar essa árvore a que dó também sinto pena por isso mas o que pegamos da natureza precisa de ser devolvida nós moramos em mara a vida flui por esse grande oceano em volta de nós nós nos aproveitamos da natureza é nosso dever de compensar as coisas e pegamos nós fazemos parte desse ciclo coa nada disso que você vê é seu mara nos emprestou gosto disso eu devo cortar a árvore agora como falamos obrigado árvore pega uma semente quando você terminar de cortar a árvore a plantar a semente em algum lugar da ilha gosto desta filócio vias isso é uma troca equivalente o corte de uma árvore machado e planta uma pinha com a enxada assim a nova árvore pode crescer posso guardar posso guardar então quero que a metade semente a uma o que é meu objetivo apartar com uma enxada e planta uma pinha com a enxada a pera e a senhora aqui o o e o o o o o o Eu não poderia esta treva, você não pudesse cumpri-la. Ok, agora temos que ir semear, de um lado. Plante uma pinha com a enxada. Será que é no mesmo sítio? Ai isto tanto faz. Eu sou. A árvore está plantada. Eu espero que cresça bem alta. Se você cuidar bem dela, tenho a certeza que ficará gigantesca. Vou regá-la todo dia, Yahya. Ok, Koa. Você quer aprender uma nova receita? Nós vamos fazer geleia de laranja. É uma receita bem fácil. Vá cozinha em casa e faça um pouco. Queres aprender? Vai lá e faz. Gosto disto. É didático. Queres? Já deviste saber como é que se faz. Apanha estas laranjas. Pode ser preciso alguma coisa. Queres vai aprender. Só um bocado. Mais uma laranjinha. A laranja está longe. A laranja está em casa. Vamos à cozinha. E vamos fazer uma geleia de laranja. Olha, estava aqui outra. Onde é que há aqui a laranja? Onde é que há aqui a laranja? Está aqui. Onde é que há? Apenha a laranja. E vamos fazer nossa geleia. Olha, estava aqui outra. Fazer geleia. Eu já sei. Ok, Yahya. Tchau, tchau.